Oi gente, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de resenha da Lucas em 2021. Eu tô pegando justamente agora pra atualizar alguns conteúdos, então a Lucas já tá entrando agora de primeira aqui neste ano. Na real, pra quem acompanha o canal há mais de sei lá quantos anos, sei lá, uns 6, 7 anos, vocês já devem ter visto uma resenha que eu fiz da Lucas aqui no canal, que era desse estojinho aqui, de metal, que ele é da linha Estudantil. Quando eu fazia a resenha lá atrás, eu não fazia a resenha como eu faço hoje em dia. Esse estojo aqui, quando eu fiz sobre ele, tinha umas 12, 14 cores, uma coisa assim. Eu não me recordo mais, eu vou deixar a foto dele aqui. Eram resenhas um pouquinho mais simples e tudo mais, eu não falava muito fazendo experimentos, nos mostrando as limitações de alguns aspectos das cores, que é algo que eu já faço agora esse ano, com mais fundamento e tudo mais, né? Esse estojo aqui é da linha Estudio, que é da linha Estudantil. Ele veio só com as pastilhas. E ele também tinha vindo junto com esse pincel aqui. Ele é número 8. O número dele até já sumiu de tão velhinho que ele tá. E ele é pontudinho aqui no pincel, na cerda dele. Ele é redondo, mas é pontudo. Tem vários vídeos que eu já fiz aqui com ele, vocês podem ver. Eu vou deixar linkada em cima também. E todos os vídeos que eu for falar, que vai ser vídeo complementar, eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo, tá? E aí, nesse caso, da minha linha Estudantil, só sobrou essa cor aqui, que é a Burned Sienna, que é o marrom meio caramelo. E aí, nessa leva das outras tintas de bisnaga, eu recebi também essa bisnaguinha aqui da Aquarela Estúdio, da Lucas, de 10ml do azul cobalto. Na época, eu também tinha essas três bisnagas que eu tinha aqui. Esse daqui é do rosa genuíno, esse daqui é o turquesa de cobalto, e esse é o Lucas Red, né? O Lucas vermelho. E aí, eu tenho eles desde 2015, se eu não me engano. Todas elas são de 24 cores, e elas começaram a acabar só agora, a turquesa e a rosa, eu ainda tenho o restinho aqui, e a vermelha tem um pouco mais. Então, nesse caso da Lucas, como eu tenho muito pouca tinta da linha Estudantil da Lucas, eu não vou fazer resenha sobre a linha Estudantil, tá? É só pra mostrar de onde surgiu todas as lucas que eu já tive, que eu tenho, mas pra ter uma contextualização, tá? Então, essa azul cobalto aqui, e o estojinho, eu não vou resenhar. Essa linha aqui, então, é a Lucas Aquarell 1862. Toda vez que você compra algum material da Lucas, vem sempre com o catálogo, que é onde eu sempre falo pra vocês pesquisarem mais informações sobre as tintas que vocês compram, tá tudo aqui. Se não tiver no catálogo, muito provável tá no site do fabricante. Então, a aquarela profissional sempre vai ter um número elevado de cores dentro do catálogo deles. Todas as cores vão ter as informações sobre transparência, se são semi-upacas, semi-transparentes, opacas e tudo mais, sobre a questão da sua durabilidade na luz, qual série que elas são e tudo mais, tá? Inclusive, tem um vídeo que eu falo sobre isso aqui no canal, é só vocês assistirem aí, tá? E aí, no caso, a Lucas Studio, ela tem o número menor das cores, só tem essas duas aqui. É o número mais limitado porque é o catálogo do estudantil. Quando eu for fazer a resenha da linha estudantil da Lucas, quem sabe mais pra frente, eu falo melhor sobre isso, tá? Mas a resenha hoje é sobre as profissionais. Então tá, pra galera aí que já me acompanhava mais tempo no YouTube e no Instagram, muito provável que vocês já devam ter visto essas três aquarelinhas aqui, né? Aqui que estão todas amassadinhas, estão todas velhinhas já. Quando eu comprei elas, eu tava num curso presencial aqui em São Paulo com a Sabrina Eras, minha métrica de aquarela, que eu sempre falo dela com muito orgulho e muita nostalgia. Eu aprendi boa parte das coisas que eu sei com ela. O resto eu fui estudando, dando procedimento às minhas buscas em livros, a devorar 500 livros, que a gente é tudo curioso, vai pesquisar as coisas na internet. A Sabrina tá sempre aí, quando às vezes eu tenho algumas dúvidas ainda, que eu vou conversar com ela, tava justamente uns dias atrás falando de papel com ela. Enfim, a Sabrina sempre recomendou pra todo mundo, pra todas as alunas dela, a Lucas, e até hoje eu vivo com o Lucas dentro aí dos meus estojos. Tô sempre caçando, procurando outras cores, tanto pra testar, mas a Lucas tá sempre na minha vista, não adianta. E mesmo assim, esse tanto de tempo, desde 2015, 2014 talvez, essas bisnagas tem 24ml. Essa aqui da turquesa de cobalto, que é o que eu mais uso, de 24ml é só agora que ela tá acabando. E aí, quando eu recebi as tintas, eu escolhi ela justamente pra estocar, porque eu uso demais essa cor. Então, 24ml ainda pra mim é bastante, muita coisa. O Lucas Red tá aqui na metade, e o rosa genuíno já tá aqui também, que é outra cor que eu uso bastante. Então, eu gosto bastante, pra um custo-benefício legal. Ela é um pouco mais cara, é um investimento, mas 24ml pra mim é o suficiente, e dura, tipo, anos. Então, eu gosto bastante. E então, a minha resenha com essas aquelas profissionais aqui, eu vou atualizar os pontos que eu não tinha na minha resenha antiga, que é esta resenha que vocês estão vendo aqui. Essa minha resenha antiga era bem mais simples, era bem mais curta. Eu não fazia tantos experimentos, tentar analisar a parte da transparência, se é opaco, como é que ela se comporta na expansão, e tudo mais. E já, hoje em dia, eu faço tudo isso, né? E boa parte desses experimentos que vocês veem aqui nas minhas resenhas, é alguns dos experimentos que eu faço, dou pras minhas alunas no meu curso online também de aquarela. Só que, né, no meu curso online eu explico justamente por que eu faço elas e tudo mais, bem mais explicadinho, muito mais denso. Então, eu tive todo esse tempo aí pra poder estudar mais, aprimorar muito mais minha didática, e conseguir explicar melhor também. Por isso que as minhas resenhas começaram a ficar com tempo de vídeo bem grande, tem tudo um porquê. E, então, resumidamente, eu vou atualizar a resenha da Luca com essas bisnagas que eu tinha e com as que eu recebi. E tudo isso só foi possível a vocês que compraram lá no site da Lucas, usando aquele meu cupom de 5% de desconto, que eu sempre deixo em todos os vídeos aqui embaixo, que é a Anna Blue 5. e isso possibilitou com que eu pudesse juntar pontos e pudesse trocar por materiais da Lucas. Que, inclusive, eu tinha um monte de tinta que tava acabando e eu consegui repor essas três junto com o meu azulzinho cobalto da linha Estudantil. E daí, no caso, eu só paguei o frete e aí a gente se resolveu. Então, aproveitando isso, eu já tava de olho nessas tintas, nessas cores. Eu já queria também devolver as tintas, tá acabando. E eu também queria, como eu mencionei já, atualizar esse conteúdo aí pra vocês, tanto pra vocês não ficarem com informações pela metade, quanto pra não ficar também faltando coisa. Se você não me segue lá no Instagram, quando eu recebi as tintas, eu fiz vários stories e deixei no destaque com o logo da Lucas, que é o vermelhinho, né, o ícone vermelhinho deles. Aí, quem quiser ver, eu deixei lá pra pessoas curiosas, como eu sei que existem, porque eu também sou, tá? Eu vou agora pegar algumas folhas que eu tenho aqui do meu sketchbook, de todas as resenhas que eu já fiz, pra poder gravar aqui com vocês. Pra quem se interessa, eu confecciono sketchbooks artesanais. Esse aqui é um exemplo. Tem disponível lá na lojinha e tem o Instagram da lojinha também, tá? E a estampinha que vocês estão vendo também é uma estampa que eu mesma fiz. Então, a minha lojinha vende produtos artesanais, literalmente feitos totalmente a mão. tanto da estampa, tanto do corte, quanto da encadernação, tá bom? Eu vou deixar o link aí embaixo do... da lojinha aqui embaixo e do Instagram também, tá? Então, vamos lá. Estão falando demais. Então, beleza. Eu puxei aqui a tampinha do meu estojo da Lucas, porque eu vou colocar as cores que eu vou usar aqui no meu estojinho. Lembrando que eu não preciso colocar muita tinta, porque eu vou dissolver isso aqui com água. A gente não usa aquarela grossa como se fosse um guache, porque o guache é diferente da aquarela, é a irmã oposta dela. Inclusive, tem um vídeo que eu fiz recente, até acho que final do ano passado, sobre guache e aquarela são as diferenças. Eu vou deixar linkado aí em cima e aqui embaixo, como sempre, tá? Esse azul cobalto aqui, o turquesa, eu não vou colocar aqui no godê, porque eu já tenho ele aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui direto a pastilha, tá? Ele também era, né, a tinta dessa bisnaga, que eu preenchi na pastilha, e aí, com o tempo ele secou e ele virou uma pastilha. Então, a bisnaga é muito boa pra isso, porque você tem a versão pastosa dela, quando ela seca, você consegue ativar ela com água, porque a aquarela funciona desta forma, tá bom? Então, ela eu vou deixar aqui no cantinho. O meu amarelo limão também tá aqui no meu estúdio, já na pastilha, que eu já preenchi, que é essa aqui do cantinho, então também não vou colocar aqui. A minha aquarela vermelha, da Lucas, tá aqui nessa pastilha aqui da ponta. E meu rosa genuíno também é essa aqui do cantinho. Como ela tá meio vazia ali, eu vou preencher, porque eu vou cutucar ali, com o pincel molhado ele não vai conseguir pegar muita coisa, porque já tá acabando. Então, esse aqui no caso, como eu tenho espaço, eu vou preencher aqui na minha pastilha. E aí depois eu só deixar o estúdio aberto pra secar, pelo menos uns dois dias, ainda mais que aqui em São Paulo tá quente pra caramba, isso daí vai secar muito rápido. E depois que secar, eu posso dar uma fechada pra não acumular os famosos fungos, tá? É bom que a gente fique atento a isso. O meu copinho com água pura. E vamos lá. A gente vai pegar as cores e vamos esfumaçar com água pura, tá? Então antes, eu vou pegar o meu borrifador de água pra hidratar as minhas aquarelas pra já facilitar na hora que eu for pegar a tinta. Eu vou intercalar alguns estudos, porque enquanto um seca, eu vou pintando outro, tá? Então pode ficar meio confuso de início, mas no final eu explico todos eles. Vou pegar um pouco aqui da magenta. Essa cor é maravilhosa. Eu amo ela demais. É uma cor muito forte. Nossa, sério, daria pra ter umas cores de cabelo muito bonitas aqui. Aquarela é pra papel, viu? Não é pra cabelo, não. Só tô brincando. Não levem tudo a sério que eu falo. Amor de Deus. Tá, dilui aqui bem. Esse magenta aqui da Lucas parece muito a cor da pitaia. É igualzinho. É super vibrante. Tá. Então eu vou passar aqui o tinto um pouco mais puro. Não tão grossa. e puxar com água. Aqui ajuda a gente a entender como que a aquarela se comporta quando você tenta diluir, dissolver ela aqui como tem a relação com a água pura, tá? Beleza. Daqui é o magenta, certo? O nosso cobalto eu pego ela aqui da pastilha como ela tá muito grossa ainda eu passo aqui pro gauder. Muita gente quando começa nos estudos com aquarela tá sempre com dúvida na quantidade de água que precisa usar se coloca a tinta mais grossa quando que faz isso quando que tem que diluir quanto de água eu coloco tem um vídeo que eu fiz justamente pra tirar essas dúvidas eu vou deixar linkado aí em cima e aqui embaixo e aí depois vocês abram uma aba separada dessa janela pra vocês conseguirem depois assistir porque vai salvar a vida de vocês, tá bom? Beleza. Aí depois eu vou pegar aqui o amarelo o amarelo já tá bem mais solto ali com a água que eu coloquei fica mais fácil de pegar eu tô usando papel monval nesse caso aqui quando eu trocar de papel eu aviso, tá? Nossa, as cores estão super vibrantes que lindas, socorro é a próxima aquarela que eu vou usar aqui a vermelha eu não coloquei ela perto da magenta porque senão o olho ia acostumar e não ia conseguir enxergar muito bem a diferença por isso que eu separei elas o nosso vermelho Lucas Red e por fim o nosso rosa genuíno que eu acabei de colocar aqui na pastilha vou deixar então essa galerinha aqui do lado secando enquanto isso eu faço o outro teste eu vou usar aqui o papel canção aniversário porque o monval acabou eu vou fazer aqui os nossos testes de transparência com os famosos quadradinhos tirou o excesso pra não ter refluxo e deixa secar lembrando que se você quer comprar alguma aquarela sempre olhe a indicação na bisnaga na pastilha se é se aquela tinta ela é transparente semi-transparente opaca e etc tem também no catálogo das tintas no site do fabricante então sempre se atente essas informações opa meu pincel esbarro no rosa vou no rosa o rosinha eu vou deixar aqui embaixo lembrando que esse papel canção aniversário ele tem duas texturas essa que eu estou usando que é lisinha é do avesso e a da frente dele é aquela ondulação cheia de ondinha então pra não estragar o estudo eu estou fazendo no avesso tá e o vermelho finalmente deixar aqui eu estou com a minha toalha aqui que é onde eu estou tirando o excesso de água eu vou deixar essa galerinha aqui secar eu vou aqui pegar a minha caneta branquinha e fazer a minha linha preta escura essa minha caneta tá acabando então ela tá um pouco fraca enquanto ela seca aqui em cima eu vou fazer o experimento ali da expansão troquei a minha água de novo que já tava sujinha pegar um pincel maior porque eu preciso de mais água eu peguei o pincel número 14 da cotman que é aquele do cabinho azul ele vai pegar mais água isso vai me ajudar preciso justamente colocar água por aqui no papel pra entender como que as tintas funcionam em superfície molhada pra quando você quer fazer algum efeito mais espontâneo isso ajuda então a superfície já tá aqui totalmente molhada aqui embaixo eu tô segurando a folha pra ela não ondular tanto e eu vou pegar aqui a tinta pura um pouco mais grossa e pingar aqui onde tá molhado pegar ela um pouco mais grossa direto aqui na bisnaguinha pra ver se tem diferença porque ali ela tava um pouco diluída ela é tímida mas expande ela tem umas ramificações muito interessantes e essas ramificações que tem um efeito mais abstrato da aquarela é a graça ali da expansão dela eu tô no máximo do zoom aqui aproximar mais que isso eu não consigo isso aqui é o turguê cobalto turquesa ele expande bem pegar o amarelo limão ele é mais tímido né ele é bem timido ele não expande tanto eu testei uma vez só o cobalto testar mais um quando você faz umas manchinhas menores ele expande bem mais o vermelho o vermelho o vermelho explode mesmo que fizer uma manchinha ele vai com tudo fica bem vermelho por fim o rosa genuíno ele grita né e é bem mais sutil fazer desse lado continua gritando também quando a cor vai se desfazer na água fica muito bonita fazer menorzinho é expande bem já então essa aqui é a tinta molhada mais pra frente a gente vai ver a tinta seca pra ver se ela se comportou do mesmo jeito se apagou ou se não se apagou eu vou então aqui fazer a nossa linha preta pra gente identificar qual tinta é transparente opaca ou meio opaca ou meio transparente em ela precisa para em e E eu errei de novo no tamanho do fiozinho, tenho que fazer mais um aqui. E eu resolvi puxar pra ver a transparência também. Aí eu vou fazer isso aqui, vou deixar secar o preto pra não manchar e ver como a rosa se comporta. Eu faço isso depois, porque ele agora tá molhado. Vou voltar aqui pros nossos quadradinhos, já estão secos, secou rápido, fica pra caramba. De novo aqui no magenta. Deixando essa galerinha secar aqui do lado e voltar ali pra linha preta, que eu acho que ela deve ter secado. Agora eu deixo essa galerinha secar pra gente ver mais tarde. O tempo passou, o negócio foi secando e as aquarela do meu godê também foi secando. Vou ativar de novo com mais água. Pra que ela volte com a consistência diluidinha que tava antes. Tanto a aquarela do godê pode secar, seja ela ainda meio diluída, quanto na aquarela meio na pastilha. Aqui no rosa eu vou fazer diferente porque tem pouco espaço. Vou deixar essa galerinha secar enquanto a gente analisa os outros que já estão secos. Se vocês estão preparados, lembrem de dar o senhor like e comentar aí embaixo o que vocês acharam. Se vocês já compraram a aquarela da Lucas, se vocês já têm experiência, já usam ela, o que vocês sentem e tudo mais. Se você tá afim de comprar a aquarela da Lucas, seja aquarela estudantil, seja aquarela profissional, lembrem de vocês acessarem o site da Lucas, fazer o cadastro, fazer o login lá na sua conta dentro do site da loja deles. Que só assim o meu cupom de 5% de desconto vai funcionar pra vocês conseguirem ganhar esse desconto e sua compra dar certinho, tá? Então o cupom é ANABLU5, que tá aqui. E aí vocês conseguem usar bonitinho o cupom e eu consigo depois receber tintas e trazer mais resenhas aqui pra vocês, tá? Então vamos lá. Então a nossa aquarela aqui já secou, esse aqui é o magenta, ele ficou bem contrastante aqui, bem marcante aqui, aí ele faz um degradê médio e depois ele some aqui. Então tem uma transparência e um degradê interessante e dentro lá do nosso catálogo, esse magenta ele é transparente, tá? Aí depois o nosso turquês de cobalto, é bem sutil também o degradê que ele faz. Aqui fica bem marcante, aí já tem um tom médio e vai clareando até que depois ele também some e fica um degradê sutil e gostoso de observar. E lá no nosso catálogo ele tá escrito como semi-opaco. O nosso amarelo-limão, nossa cor primária, ele também, ele é bem sutil no degradê dele, ele fica bem marcante aqui, faz um tomzinho médio e depois ele vai suavizando. E no nosso catálogo ele é a cor transparente. O nosso vermelho red, super vermelho, fica também bem marcante aqui, tem uma certa marcaçãozinha que ele faz, mas aí ele vai dissolvendo bonitinho, tom médio e depois ele some aqui embaixo e ele é semi-transparente, tá? E o nosso rosa genuíno, essa corzinha linda, opa, quase que o papel cai, seja uma pessoa atrapalhada como eu, fica ali bem timidozinho ainda ali na parte mais marcante, depois ele só dissolve e ele também é semi-transparente. Então esse é o nosso estudo de como as cores se comportam dissolvendo e fazendo a degradação, né, o nosso degradê na água pura. Depois de seca, as nossas tintas expandiram, elas mantiveram as cores, o que é muito importante e ela faz manchas muito sutis, muito gostosas de ficar olhando eternamente, o que é linda. Ela tem a ramificação bem suave, bem sutil na bordinha delas, mesmo assim as cores ficam bem vibrantes, porque tem algumas outras tintas que perdem a cor quando vai, faz a expansão e depois vai desbotando. E esse aqui não é o caso da Lucas, tá? A magenta aqui, ela não expandiu tanto, a amarelo também não muito, mas depois o turquesa de cobalto, ele é meio tímido, mas dá, expandida, fica aquela ramificaçãozinha em volta. Os tons vermelho e rosado, eles ficam mais marcados. E essas são as expansões na Lucas. Já no nosso teste aqui da opacidade, todas as aquarelas secaram, a rosa tá um pouquinho molhada aqui, mas já dá pra observar o resultado delas secas. A magenta aqui, se ela ficar bem grossinha em cima de uma camada mais escura, né, preta aqui no caso, se ela ficar bem grossa, ela ainda vai ficar um pouco opaca. Mas, se você for puxando com água, ela vai sumindo aos poucos e você mal enxerga aqui em cima do tom da linha preta, porque ela é justamente transparente. O nosso turquesa de cobalto, ele é semi-opaco, então ele tá cobrindo completamente aqui a nossa linha preta. Você ainda enxerga um pouco da transparência, porque você ainda enxerga um pouco tanto o tom esverdeadinha quanto o preto, mas ao mesmo tempo você também vê ele cobrindo completamente ali o nosso fiozinho preto. O nosso amarelo, que é transparente, se comporta basicamente como a nossa magenta. Se você colocar ela grossa, ela vai cobrir o preto, mas se você puxar com água pura, ela vai ficando transparente. O nosso vermelho, que é semi-transparente, ele fica coberto completamente no preto, se você deixar ele puro, você vai puxando ali com água pura. Tem alguns pedacinhos que ficam mais transparentes e aqui mais ou menos. Por isso que o nosso vermelho é semi-transparente. E o nosso rosinha aqui embaixo, que ainda tá meio molhado aqui na parte de cima, também é semi-transparente, que nem o nosso vermelho. E novamente, quando mais puro ele cobre completamente, mas depois ele vai clareando e vai sumindo e ficando transparente, tá? E vamos analisando aqui as transparências dos quadradinhos. Quando eu tava pintando essa magenta e ela tava molhada, eu pensei, putz, eu acho que esse quadradinho aqui vai sumir, enquanto eu fazia esse daqui. Mas engano meu, ela é tão transparente que mesmo depois de seco ela apareceu aqui no fundo, vocês ainda enxergam os três quadradinhos separados e ao mesmo tempo junto. Por mais que ele apareça meio claro, meio escuro aqui, ela é super transparente e isso é possível enxergar. O nosso turqueta de cobalto, que é semi-opaco, ainda você enxerga as três camadas. Essa última camada aqui, que foi a primeira que a gente fez, tá meio apagadinha, mas você ainda enxerga a continuaçãozinha dela aqui. E o segundo e o terceiro quadrado, a mesma coisa, só que tá bem mais transparente. Então a gente fica com semi-opaco mesmo. O nosso amarelinho, parece que fica tudo igual, mas você ainda enxerga. Transparência aqui e bem pouquinho aqui. E lá no catálogo da Lucas tá falando que ela é transparente. E a vermelha, semi-transparente, você enxerga perfeitamente as três camadinhas separadas ou juntas. Você enxerga aqui o quadradinho, o primeiro quadrado que eu fiz, né? O segundo e o último aqui. Ela fica levemente opaquinha aqui ainda, mas ainda é possível de ver a camada lá do fundão. Por isso que é semi-transparente. E o nosso rosinha, que tá aqui na bordinha, é semi-transparente e reage do mesmo jeito que o nosso tom vermelhado ali em cima. A gente ainda enxerga o quadrado aqui do meio, né? Que foi o primeiro que eu fiz. O segundo, que tá aqui embaixo. E depois o terceiro que eu fiz aqui em cima. Então eu ainda enxergo essa camada aqui do primeiro quadrado, no segundo e a adição de cima. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa atualização da resenha. Muito mais explicada comparada com a primeira. Muitos mais experimentos explicando das questões de cada tinta da Lucas. De cada limitação, de cada potência. Porque ela é bem forte, bem potente, bem vibrante, bem tudo. Eu gosto muito dessa tinta. Relembrando, se você quiser comprar alguma tinta com a Lucas, acesse o site deles, faça seu cadastro. E use o cupom ANABLU5. Depois que você fizer o seu cadastro, esse cupom vai funcionar bonitinho lá pra você conseguir o seu desconto de 5%. Tá bom? Se você gosta do meu conteúdo, ajuda, dá aquele like, comenta, compartilha pra Deus o mundo. Ensina pro YouTube que meu conteúdo é relevante nessa plataforma. Me segue, se inscreve aí no canal, me ajuda a crescer mais um pouquinho. E daqui, depois dessa semana, a gente vai ter o nosso primeiro tutorial mensal que eu planejo fazer agora. A partir dos 10 mil inscritos que vocês me ajudaram a chegar, eu vou começar a fazer alguns tutoriais de aquarela. E aí vai ser mensalmente. Então, semana que vem que já vai ter um, tô super animada. E é isso, gente. Tchauzinho pra vocês.